Não tem ser humano, um mundo que possa segurar uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você, olha olha pra mim, cresce um sorriso lindo Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu, e esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu, e esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano, um mundo que possa segurar uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você, olha olha pra mim, cresce um sorriso lindo Saudade de você, saudade de você, saudade de você, vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu, que esse bebezinho aqui é todo teu E arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Obrigado.